Olha, então vamos começar. Eu quero fazer uma série desse jogo, Shaken the N.S.U.T.R.I.D.S. E eu quero que vocês escolham os personagens que eu vou jogar. Eu vou mostrar alguns deles. Esse é o Duran, o lutador, né? O fighter. Esse é o Kelvin, que é como se fosse o lutador, sabe? O lutador que bate mesmo, dá suco. Esse é o Hulk, né? Que é como se fosse um ladrãozinho, né? Aí tem a Lizzie, que é uma zona. Ela é um zona do caramba também. Aí tem a Shaken, que é a maquinha, né? Que vai curando. E por último, tem a Angela. Então, eu quero que vocês deixem no comentário o nome dos três personagens. Que eu vou ver aí os mais votados dos três. Eu vou fazer uma série. Começando a fazer uma série desse jogo. Começa ao fim, ó. Sim, sim, só o stage. Só na live. Então, deixa aí no comentário o nome dos personagens que eu vou ver. Valeu. Até.